Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilce Letricista. Estou aqui num dia de domingo, na parte da manhã, bem tranquilo aqui em minha casa, e já estou me organizando para os trabalhos, as instalações de amanhã, segunda-feira. Eu venho aqui dar uma dica para os eletricistas iniciantes, né, e até mesmo para profissionais em geral. Quando forem fazer um serviço, já na antivéspera, organize o material que vai ter que levar, organize as ferramentas e os ferramentais necessários, os aparelhos necessários, já separa tudo, faça uma lista. No dia seguinte, na saída, dê uma conferida, se não está faltando alguma coisa. Você está levando furadeira, está levando bloco, mas será que você não esqueceu a chave de apertar o mandril? Se esqueceu, você vai passar um perrengue, ou você vai ter que sair e comprar uma chave dessa, ou vai ter que trabalhar com a furadeira com a chave frouxa, é problema. E outro dia mesmo, eu preparei uma infraestrutura para cabeamento de rede. Coloquei as canaletas e coloquei já o cabo de rede. Deixei já o serviço mamão com açúcar para o técnico de informática. O técnico de informática, eu entrei em contato com ele, e ele falou que ele não estava com o alicate crempador RJ45, que é esse aqui. Ele tem essa lâmina, que você vai decapar, que você vai cortar, com essa daqui. O corte vai ficar bem paralelo. E com essa daqui, que tem uma pequena fresta, você vai só decapar, tirar a quantidade necessária da capa do cabo, e não dos condutores, certo? E essa aqui do meio, você vai colocar um conector RJ45. Esse aqui não é o RJ45, é o RJ11. Eu também tenho um outro alicate, eu não sei onde está. Ele crepa os dois, RJ45 e RJ11. Isso aqui eu usava no tempo, porque eu também fazia algumas pequenas instalações para cabeamentos de rede e telefone. Eu não faço mais. Não tenho tempo a perder. Na elétrica, eu ganho muito mais do que isso. Então, ele falou que ele iria, em casa, pegar o seu alicate. Ele é um técnico de informática. Ele não estava com o alicate de crempar os RJ45. Muito bem, a casa dele é onde? A casa dele é, sei lá, a 100 quilômetros de distância. Ele estava na Zona Sul e ele mora na Zona Norte. Foi de moto pegar o alicate. Pegou o alicate. E quando chegou lá na instalação, virou-se para mim e perguntou, cadê os conectores? Eu falei, que conectores? Os conectores do cabo de rede. Eu falei, eu ando com isso. Eu sou eletricista. Você não trouxe não? Não. Você não comprou não? Eu? Pelo amor de Deus. Aí, o cliente deu o dinheiro e ele saiu atrás desses conectores. Esses conectores, atualmente, assim como o cabo de rede, eles são vendidos em lojas de materiais de ferragem. É uma coisa tão comum que não é só exclusividade de loja de eletrônica, não. Mas perdeu o tempo. Foi atrás de loja, para lá e para cá e demorou a voltar. E depois, coçou a cabeça e falou, eu esqueci de trazer o testador de cabo de rede. Que é esse parzinho aqui, ó. Esse parzinho. Ele testa tanto o RJ11 telefone como o RJ45. Você vai fazer o seguinte, você vai plugar o cabo, vamos dizer que seja o RJ45. Você vai plugá-lo aqui e nesse outro remoto, você tem a entrada do RJ45 e do RJ11 telefone. Então, você vai plugar esse cabo que você mesmo climpou ou que você quer testar, se ele está íntegro. Se não tem algum fio partido. E também porque esse alicate, muitas das vezes, você ao climpar, algum filete não é devidamente climpado. Então, você tem que cortar fora, que ele não está para reaproveitar. E colocar um novo e fazer todo o processo. Como é que funciona isso aqui? Você vai ligar, ele vai emitir esse LED aqui. Tem duas posições, tá? Tem uma mais lenta e tem uma mais rápida. Essa sequência aqui de 1 a 8, normalmente de 1 a 6, ela vai acender os LEDs, esses LEDs daqui, em sequência, que também serão acendidos na mesma sequência. Você pode confirmar isso lá no outro extremo ou aqui. Se ele, por exemplo, acendeu o 1, acendeu o 2, do 2 pulou para o 4. Aí foi 5, 6, 7, 8. Então, aqui está invertido. Tem que cortar fora. Eles têm que ficar 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Existe um padrão de posição para o 1 com 2. É o par azul e branco, verde e branco, laranja e branco, marrom e branco. Tem uma sequência. Mas o importante numa distribuição de cabo de rede, é uma distribuição da mais comum. É 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Então, do jeito que você ligar, está certo? Desde que 1 bata com 1, 2 com 2, 3 com 3, o cabo está bom. Vai funcionar perfeitamente bem. Ou seja, ele também não levou. Isso aqui eu tenho. Isso aqui eu tenho. Na época, eu até mandava gravar as minhas ferramentas num gravador, né? Gilson Eletricista. Depois eu até passei a acrescentar o telefone. E depois eu não fiz mais nada disso. Tenho também essas capinhas para o conector RJ45, né? Porque ele é vendido assim. Então, você vai colocar essa capinha, tá certo? Vai ficar com... Essa capinha aqui tem... Essa capinha aqui tem... Com várias cores, né? Várias cores. Branca, vermelha, preta, azul, vermelha. Várias cores. Então, eu quando trabalhava com isso, nessa época, eu andava com esse alicate, com esse testador, e com uns 50 conectores. Eu comprava, na época, com pinos banhados a ouro. Banhado em ouro. São mais caros. São mais caros, mas é um contato melhor. Porque tem isso aqui de, vamos dizer, um real e tem os de três e os de cinco reais. Eu comprava os de cinco reais. Eu, meu cliente merece o melhor. E eu também não vou cobrar barato. Serviço, meu serviço, quanto de maior qualidade for executado, melhor para o cliente e melhor para mim. Vai me trazer retornos de indicações. Então, é o que eu digo. O eletricista tem que se preparar. Se preparar. A mochila, a mochila de um profissional, ele já tem um kit básico. Aquele kit básico vai para todo lado. Agora, dependendo do serviço que for ser executado, no outro dia, no dia seguinte, ele talvez vá precisar de um outro acessório, uma outra ferramenta. Então, nesse dia, além das que ele já leva, ele levará essa outra. Não, porque você chegar na casa do cliente, ficar pedindo ferramenta, o senhor tem um martelo, o senhor tem uma chave Philips. Olha, o cliente vai pensar mal a respeito de você. Esse cara vem trabalhar, não traz as ferramentas. Em muitos lugares, até, a pessoa vem me oferecer. Ah, o senhor quer uma lanterna? O senhor quer um alicate? Eu falo assim, não, eu não quero nada. Eu tenho todas as ferramentas necessárias para executar esse serviço e muito mais. A pessoa fica, ah, tudo bem. Se precisar de alguma coisa, é só falar. A pessoa fica tranquila. Eu tenho toda a ferramenta necessária. Está certo? Então, essa dica que eu quero passar aqui para os eletricistas, iniciantes, perca um pouco de tempo na antivéspera. Organizem, vejam se aquela chave de fenda que você usa todo dia está com a ponta quebrada, você tem que levar outra. Vai precisar de algum cabo, alguma coisa mais especial. Então, você já separa, já providencia. Se você tem uma instalação daqui a dois dias e você vai ter que ir na cidade, comprar algum material, alguma ferramenta, você já vai antes. Dois dias antes, você já vai. Se der algum erro, algum problema, você ainda tem um dia. Para que naquele determinado dia você esteja totalmente preparado é como um soldado. Vai à guerra, já está com o seu armamento lubrificado, municiado, preparado para o combate. Tenha um dia iluminado.